O novo centro de vistos dedicado a Portugal foi inaugurado na segunda-feira em Luanda com o objetivo de facilitar a obtenção dos documentos. Mas muitos dos candidatos angolanos continuam a queixar-se da burocracia e da demora. Eu cheguei cedo, sou familiar de europeu, temos prioridade, mas até agora não somos atendidos. É uma fila enorme, ninguém diz nada, está muito complicado. A organização exterior não é das melhores. Temos confiança que nas próximas ocasiões ou nos próximos dias poderão melhorar. As filas quase intermináveis desde as primeiras horas do dia são símbolo da pretensão dos jovens que apostam no sonho europeu para realizar as suas vidas. Na minha opinião há muita procura porque Portugal para nós angolanos é a porta para a Europa. Eu vejo que as pessoas estão à procura de melhores condições de vida, então é muito normal as pessoas estarem à procura de melhores condições. E por isso está essa enchente toda, todo mundo quer sair para conhecer novos países, não só Portugal. Hoje em dia você pergunta a qualquer um que está aqui, quer ir para Portugal a dizer, olha, não olharia uma para trás se tivesse uma oportunidade para isso. Por quê? Por causa desses tipos de situações. A qualidade de vida é péssima, não tem emprego, os estudos não, quer dizer, a qualidade dos estudos é péssima. Eu acho que o motivo das recusas é pensar que muita gente vai emigrar, penso que são um desses primeiros fatores, não é? Ou o extrato bancário é fraco, tem pouco dinheiro, ou desconfiança, acredito que eles têm mesmo desconfiança, pensam que as pessoas estão a emigrar. Nem todo mundo vai a Portugal para ficar, hoje mesmo é de férias, como no meu caso. No dia da inauguração do Centro de Vistos da VFS Global, dedicado em Exclusiva Portugal, a Consul-Geral Rosalemos Tavares pediu tempo e confiança aos utentes e adiantou que será dada prioridade aos vistos Cplp.